Boas vendas! Adoro esse silêncio! Vamos ver se to com uma mira boa que eu duvido muito Galera sabe, galera do canal aí sabe né Minha mira não é aquela coisa não Minha mira não é Mãe Saia agora! É o último opção Tomas liberadas Isso mesmo! Toma! Dispasta! Apareça! Lentos a concentrar Os nossos inimigos E aí 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 Mudo E aí E aí E aí Olha o fofo Ah, qual é, velho? O negócio é acertar, né? Eu eliminei? Como? Toma, nu! Ui, se pega! Império! Ai, eu errei! ... ... Ajuda, cacete. Ajuda, cacete. Respeto com ela, eu errei velho, eu sou muito ruim, ta achando que eu to ali. O que é que é que eu to aqui? Ajuda, cacete. Ajuda, cacete. O que é que é que eu to aqui? Ajuda, cacete. Eu tenho que ter uma ideia de mira, eu não tenho essa ideia de mira, tá ligado? Oh! Caralho! Ah, que droga! Nossa senhora, que dano foi esse, gente. O que é isso? O que é isso? Misericórdia! Misericredo! Ah, qual é? Nossa, foi certo! Não, não, não. Extraso de ataque! Não foi louco! 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 Ah lá, não tomou criticão! Não foi louco! Eita porra Nossa senhora Caralho Maluco sentiu fico que até voltou Na mira Uh Sim Não vem Vem No Tem Não Mas Dura Ainda achou que ia ficar ali, né? Ah, vou morrer Mano, é luto Ah, bicho, eu tô do lado Mano, pode jogar diferente mesmo, eu não sou bom Ixi, vai cagar Que cacete, véi Olha isso aí, maluco Mano, vem caca, véi Ah, bicho, vem cacete Boa A gente é boa pra cacete Eu levei a metade dela também Vem a doida que ele não esta na gente Suicida destruiu o minivitor Veja Escute Tenha foco Nossa Que misericordia É isso ai vei O que é isso ai vei Pela Pela Hei Já era pacete Ah, cara! E aí, cara! É, cara! Meu botão não funciona! Opa! Lá ele... Não! Não! É! É! E aí E aí E aí Uau! Que isso? A merda deixou ele andar, velho Que isso? Caraca Uau! Vitória Nós estamos gritando Salve galera, apresento vocês dois canais bacanas Um canal com um acervo de contos e lendas de terror Para alegar seu dia a YouTube na sua noite O Ropédia BR E como você sempre diz no final dos seus vídeos Fique bem Fiquem Segundos Mas se você é cagão, cagona que nem eu Não quero dizer E de boa Nem eu, né? Gosto de emoção, aventura Apresento a vocês o canal do Panda Mas não é que é Panda que vocês estão pensando não É o canal do Panda aqui no Camargo Strike, beleza? Lá você vai encontrar aquele prêmio de jogos de terror, ação e aventura Uma gameplay bacana e fluida Muito elevado como a minha, né velho? Você sabe, né? Aquele play assim Buloso Mas enfim Passei lá para conhecer os dois canais, beleza? Então vamos dar uma força aí É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau